Professor, vocês só querem o bônus? Só o bônus? É lógico, senhor prefeito, senhor prefeito, se vier, vier no bolo da gente, a gente precisa, tá precisando. Professor trabalha no que precisa, professor come, professor vive, e tal, peço aos senhores vereadores, caso caia algum projeto nessa Câmara, que vocês não votem aqui, esse projeto não, o projeto, vocês terem uma ideia, com a nossa manifestação aqui, fizeram um projeto rapidão, foi pagado às sete horas da manhã hoje. O projeto, está trabalhando para todos os funcionários, só mais com a 16, para o piso dos professores, 15 com a 61. Grande vereador Gustavo Moral, obrigado pelo apoio, meu filho, estamos juntos. Quem quer a sua crise, com a 71? Levanta a mão, meu filho, e tem mais uma noite de novo. É isso, eu sou o povo, é a voz de Deus, seu prefeito. Fala mais uma vez, pegue os vereadores, pegue o pessoal da Secretaria da Educação, Abra suas portas lá no MEC, a categoria está 2016 sem aumento, 2017, 2018, 2020, 2021. A inflação fomeu, mais de 66% vocês que estão perdendo. E o piso é lei, todo mundo, queremos o piso, queremos o piso. Mais uma vez, nós queremos agradecer aqui a presença de... Manifestação dos professores do município de Quirinópolis, em razão da cobrança do pagamento legítimo e direito do piso... Do piso para a educação, piso é lei, piso salarial é lei. A classe de professores de Quirinópolis vem sendo massacrada nos últimos 20 anos e a gente espera que verdadeiramente essa gestão atual que assumiu rompa com esse clientelismo. Rompa com essa política que aconteceu aí, que vem massacrando a sociedade quirinopolina. E a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer local, de qualquer região, de qualquer situação. Professor unido, professor verdadeiramente entendedor da sua função e cumpridor dos seus direitos e deveres, pode com certeza sim mudar a realidade do nosso país. A educação precisa evoluir muito, como a nossa sociedade. E a gente espera que essa legitimação ocorra. O professor precisa ser unido e valorizado. Sigamos pela educação, sigamos pela coletividade, sigamos pela equidade e justiça. Para toda a nossa sociedade. A educação é base para tudo. Para tudo. Professor não pode mais ser boia fria dentro da educação. E se matar para adquirir um salário digno. Bom caminho a todos. Agora eu encerro, porque política não dá, né? Política é necessária, mas politicagem não. Bom dia.